Oi, pessoal, eu sou o professor Flávio Nuzbaum, da Fundação Dom Cabral. Eu quero falar com vocês sobre o PDD, Programa de Desenvolvimento de Dirigentes, que é parte integrante do programa PAEX, Parceiros para a Excelência. O PDD é uma espécie de mini-MBA. A ideia do PDD qual que é? É fazer, como costumam dizer, um sobrevoo panorâmico, é dar uma visão geral do que é pensar as principais disciplinas de gestão. Então você vai ter um módulo que fala de estratégia, um módulo que fala de finanças, um módulo que fala de vendas e marketing, um módulo que fala de gestão de pessoas, um módulo que vai falar de gestão de processos e um módulo que vai falar de gestão de projetos. A ideia é nivelar as pessoas nessas principais disciplinas de gestão, para que os dirigentes, os executivos, os profissionais da empresa tenham uma visão geral do que é pensar a gestão de uma empresa. Porque a gente costuma dizer que os melhores gestores são aqueles gestores que conseguem entender a interdependência entre as diversas áreas de uma empresa que fazem com que aquela engrenagem, aquela máquina funcione de uma forma adequada. Então a ideia do PDD é você dar uma visão geral do que é pensar cada uma dessas disciplinas. O PDD é composto por dois dias inteiros de treinamento em cada disciplina, aonde professores especializados em cada um dos temas vai apresentar conceitos, trazer exemplos práticos da vida e praticar exercícios da vida real, convidando vocês a pensar aquele conceito, aquela ferramenta, aquela metodologia aplicado à sua empresa. Para que você possa se apropriar da lógica daquele exercício, se apropriar da lógica daquela ferramenta e depois você poder levar para a sua empresa e colocar em prática, evoluir, compartilhar com seus colegas e fazer a presa conseguir subir de patamar, melhorar o degrau, o nível da sua gestão, subir degraus no nível da sua gestão. Enfim, esse é o PDD, um programa sensacional que vale a pena conhecer. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.